Estamos de volta no Antenados Pergunta com o escultor Maurício Zagra. Estou com dois títulos, ele aqui, olha, o Fim do Sofrimento. E isso aqui, acho que é a novidade agora, o Perdão Total. Nós vamos sortear isso aqui através do e-mail e da página do Antenados no Facebook. Então você vai poder mandar um e-mail, está aparecendo os contatos aí na sua tela, para você participar e fatorar um desses dois títulos aqui, que um deles, Maurício, acabou de falar o Perdão Total, que tem sido um sucesso de vendas nesses últimos tempos. E é alcançado muita gente. Felizmente, está na quarta edição em nove meses de lançamento. Então é bastante expressivo. Deixa eu levantar, eu vi que você fez uma colocação, meio que batendo, não sei se foi em direto ou não, falando um pouco sobre a responsabilidade das editoras, no sentido de lançar e que produto um leitor deve ler quando for numa livraria. Eu vou até ler o que você escreveu para não causar nenhum erro. Você falou o seguinte, uma dica, sempre que você for ler um livro, não compre apenas pelo título. Veja qual é a editora que publicou. Pois cada editora tem uma linha doutrinária específica e nem sempre adequada à sã doutrina bíblica. Então existem algumas editoras cujos livros você pode comprar de olhos fechados, confiando 100%, que serão obras selecionadas e editadas segundo a sã doutrina bíblica. É o caso, aí você fala da editora Novo Mundo, Novo Mundo Cristão, Fiel, Vida Nova, Nundomini, outras mais. Essa colocação, são para editoras que se dizem cristãs, mas o conteúdo dela foge da sã doutrina? Quando eu li, pareceu uma indireta para algum livro, algum conteúdo que você viu. E você falou assim, opa, isso aqui não é bíblia, é mais ou menos isso que você estava pensando quando escreveu? Eu não chamaria de uma indireta, eu acho que é uma tentativa de dar uma orientação, porque a verdade é que não existe, em grande parte dos leitores, a cultura de entender quem está publicando que livro. Então, por exemplo, quando você é um escritor, você circula pelo mercado editorial, você começa a entender um pouco mais do perfil de cada editor. Então, por exemplo, a Fiel, lança livros calvinistas, ponto, é a linha editorial deles. A CPAD vai lançar livros que têm a ver com a doutrina das Assembleias de Deus. São editoras ligadas ou a denominações ou a doutrinas específicas. Eu acredito, eu não vou citar nomes para uma questão de delicadeza e de ética, mas que existem determinados livros que são lançados e que, a meu ver, de fato, não seguem uma doutrina bíblica. Eu não acredito em determinados tipos de pensamento, que eu acredito que ferem o Evangelho, e nós temos que tomar cuidado com isso. É claro que cada um vai ser orientado pelo seu pastor, pelo seu grupo. Você está falando de editoras que vendem livros e em livrarias evangélicas. Sim, sim, sim. A autoajuda evangélica, como é que você vai conciliar essa questão? A autoajuda vende muito no meio circular, e tem a autoajuda claramente no meio evangélico. Como é que se faz essa questão ali? Como é que se faz essa separação a nível de mercado, do ponto de vista do mercado? Porque a editora precisa vender, não tem jeito. Ela não vai botar ali apenas pelo conteúdo. Como é que faz a harmonia entre a sã doutrina e a necessidade do mercado? Eu não acho que autoajuda fira a sã doutrina. Eu acho que livros de autoajuda, dependendo do livro, porque a gente está falando de alguns milhares de livros, dependendo do livro, eles têm o seu espaço, eles têm a sua função. E, inclusive, esse termo autoajuda, que é muito menosprezado, até dentro do que o bispo Hermes falou no bloco anterior, foi um fator que ajudou livros evangélicos a conquistar espaço em mercados seculares. Por quê? Quando havia um grande preconceito das livrarias seculares de botar livros evangélicos para vender, ah, esse aqui é um livro evangélico, ah, não, não vou botar na minha prateleira. Mas chegava e falava o mesmo livro, falava, isso aqui é autoajuda, a livraria de repente colocava. Mas não pode colocar o nome pastor lá falando de tal. Não, eu posso dar um exemplo prático aqui. Eu me lembro que eu vi um livro do Max Lucado, que uma determinada editora, não foi a Mundo Cristão, mas uma determinada editora, o classificou na categoria autoajuda barra mentalismo. Eu achei isso estranho, porque o Max Lucado, ele é uma pessoa séria, é uma pessoa, eu não vejo nada de errado dentro do que ele escreve, mas eu acredito que tenha sido uma estratégia, porque o Max Lucado hoje, ele é lido por católicos, ele é lido por espíritas, ele é lido por uma... Eu acho que o Max Lucado é um dos autores evangélicos do mundo, que mais conseguiram sair do saleiro. E ele hoje é lido por pessoas de todas as religiões. Mas quando você abre um livro do Max Lucado, ele fala da Bíblia, ele cita versículos bíblicos, ele está sempre dentro do cristianismo ali. Agora, você acha que uma editora, quando você cita essas quatro que o André citou aqui, a editora tem que fazer esse papel de lançar só livros que atendam a um certo nicho dogmático, assim? Tem editoras que vão lançar livros porque vai ser consumido aquele livro, tem gente para consumir aquele livro. Você acha que uma editora tem que ter essa característica de fazer, então, uma filtragem, esse livro aqui atende dogmaticamente essa linha? Ou uma editora que não esteja ligada a nenhum tipo de denominação pode ser livre para lançar livros tanto de calvinistas a arminianos, passando por aqueles mais equilibrados àqueles mais extremados? Você acha que uma editora, ela é a responsável por fazer esse tipo de consideração? Não, na verdade, já existem os dois tipos de editoras. Se você pega, por exemplo, uma Fiel ou uma CPAD, os exemplos que eu citei aqui são livros que seguem aquela linha que a gente já sabe. É uma opção da editora. A própria Anno Domini tem uma linha editorial específica que é Teologia Pentecostal Reformada. A Fiel é Teologia Reformada. CPAD, livros que conversam com a doutrina seguida pelas Assembleias de Deus e por aí vai. Ou seja, por outro lado, você tem editoras como a própria Mundo Cristão que lança autores como, por exemplo, o Reverendo Augusto de Nicodemos, que é um reformado bastante conhecido, e lança um livro de autores batistas, por exemplo, a própria Cris Polly, que era de uma igreja batista, e lança livros de um pentecostal como eu. Então, é uma editora que a gente poderia chamar de interdenominacional. E, inclusive, lançou o livro do Brennan Manning, que, inclusive, foi um padre católico, e a literatura dele é amplamente lida pelos evangélicos, inclusive o Evangelho Maltrapilho, que é um dos livros mais conhecidos deles, hoje, ainda hoje, se você for no site da editora, está lá entre os cinco mais vendidos. Então, é uma opção. Você tem editoras como a Agnos, por exemplo, que também é interdenominacional, publica um Tim LaRaye, mas publica também um Alistair Magrath. Então, isso vai muito da decisão editorial do que cada empresa... O que você acha dessas editoras grandes seculares estarem se abrindo para escritores evangélicos? Como a Sextante e outras? Bom, o objetivo deles, obviamente, é financeiro. As editoras seculares... Eles não fazem esse tipo de triagem que o pastor César diz? Não acredito. Eu não vejo nenhuma editora no mercado secular que faça essa triagem. Eu acho que as editoras seculares têm um interesse financeiro, têm um econômico, têm um interesse de seguir a sua linha editorial, de se posicionar como uma empresa no mercado, mas eu não vejo, por exemplo, a seriedade doutrinária, teológica, que eu vejo, por exemplo, e eu falo da Mundo Cristão porque eu estou inserido dentro dela, então eu acompanho muito de perto como é que funciona, e é uma editora seríssima com aquilo que publica, altamente responsável, que tem uma missão, entende a sua missão, funciona como uma empresa, tem o certificado ISO 9001, se não estou enganado, é a única da América Latina que tem esse certificado, mas ao mesmo tempo é uma associação religiosa sem fins lucrativos. Então eu vejo assim, que há esse senso missional dentro daquilo que é feito, a gente gostaria de crer que em todas as editoras evangélicas, a gente espera que seja assim, agora o que acontece em uma editora secular, que entra no filão evangélico, aí eu já não posso dizer, mas evidentemente eu enxergo essa editora como uma editora, uma empresa de mercado que tem todos os interesses que qualquer empresa tem. No seu olhar, a literatura cristã, ela compete pelo hábito, pela compra do consumo, do cristão com quem? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo, o cristão quando vai consumir música, a disputa é dentro do mercado cristão, então a música é uma coisa que um cara cristão, ele ouve música evangélica e tem várias opções de pentecostal, de louvor e adoração, de aquilo, então a competição de uma nova gravadora é dentro do mercado em si. Quando você sai um pouquinho para outras artes, por exemplo, você vem para a televisão, a competição, por exemplo, da Boas Novas é Globo Record SBT, porque não se tem um mercado tão amplo e não se tem essa visão de disputa. No mercado literário, a pessoa que consome o seu livro, entendendo que você é um escritor cristão ou outro escritor cristão, ela lê o que além disso? Ela lê que literatura secular ou não lê? Existe esse entendimento do hábito de consumo do cristão com a literatura? Sim, depende muito. É dentro daquilo que a gente começou falando no programa, né? A igreja é muito plural no Brasil. Então você vai ter alguns segmentos da igreja que consideram que você consumir qualquer coisa que não seja relativo ao cristianismo é pecado. Então é aquela bela dicotomia, por exemplo, posso ouvir música do mundo ou não posso? Mas sabe que na música tem isso? Você vem para a televisão, vamos lá, Evangelho que assiste novela, ponto, não tem para onde fugir. Por mais que fale, todo mundo assiste. E também vê TV cristã. Não tem essa separação tão grande como tem na música. Mas tem uns que assistem e falam mal, né? Não, é, mas vocês podem fazer uma crítica. Para entender, para falar mal, mas é o que está acontecendo. Na televisão não se tem tanto essa separação como tem na música. Na literatura tem? Eu acredito que sim. Eu acredito que tem. Não, não é cristão, então não vou ler essa literatura. Tem gente que segue essa linha. Acredito que outros setores não. Varia muito, varia muito a denominação. Não tenho como eu te afirmar, é assim. Porque se a gente pegar uma pessoa que entende que o consumo de qualquer produto cultural, porque isso não funciona, por exemplo, com roupa. Você pode comprar uma roupa made in China, feita por um ateu, e aquilo não vai te incomodar. Ou algum produto da Honda, que é uma empresa de um país xintoísta, e você vai dirigir aquele carro feliz da vida sendo evangélico. Ninguém se incomoda com isso. Mas quando a gente fala sobre um produto cultural, música, literatura menos, como você falou, isso vai se fazer presente. Em determinados segmentos mais, em determinados segmentos menos. E o elemento da ficção? Você é um autor de ficção também, né? É uma carência absurda no meio evangélico sobre essa questão, né? Como é que você acha ali? O que é? Falta divulgação? Porque há um público nas igrejas que consomem a literatura de aventura, etc., etc., mas não consomem uma aventura de um autor cristão porque não tem, porque não tem acesso, porque não conhece. Vou falar de mim. Eu não conhecia os teus livros de ficção. Eu não conhecia. E aí o que falta? Falta maior divulgação mesmo, é isso? E lembrando que muito do que a gente ouve em público hoje é ficção, né? A gente gosta muito de ouvir ficção das histórias sendo contadas porque na literatura não é tão forte, né? A ficção de aventura que eu queria falar, né? A ficção e aventura, o público voltado mesmo para o público mais jovem. Na verdade, essa é uma questão muito interessante, né? Porque quando a gente pensa em Jesus, Jesus usava parábolas o tempo inteiro. Então, se Jesus escrevesse o que ele falou, ele seria um grande autor de ficção, né? Porque as parábolas dele eram relatos de ficção. E eram histórias das mais variadas espécies, né? O filho pródigo, dá para você fazer séries de livros, filmes, só com a história do filho pródigo, por exemplo. O que acontece no Brasil hoje é uma realidade muito própria do Brasil. Olha aí, falando novamente da cara da igreja brasileira. No mercado editorial americano, cristão, hoje, a ficção é o gênero que mais cresce. Isso estatisticamente. Se eu não estou enganado, algo em torno de 16% a 19% da literatura produzida hoje nos Estados Unidos por editoras evangélicas é de ficção. No Brasil, segundo dados da Associação dos Editores Cristãos, é menos de 1% da produção evangélica brasileira de ficção. Por quê? Porque existe uma ideia, eu não posso traduzir isso em números, eu não tenho esses números, de que ficção nesse mercado não venderia. Eu escrevi três livros de ficção, publicados pela editora Nudomini, que venderam razoavelmente bem, bastante bem. O fato é que existe uma literatura de ficção clássica dentro do mercado evangélico, como, por exemplo, o Peregrino. O livro Peregrino, que também é publicado pela Mundo Cristão e é um dos 20 mais vendidos da editora. Está lá no site da editora. Você tem alguns exemplos mais recentes, que repercutiram mais em alguns determinados nichos, como, por exemplo, este mundo tenebroso. Alguns outros âmbitos preferem um tipo de livros mais falam de arrebatamento, deixados para trás, aquele tipo de coisa. Você está citando livros bem antigos, né, Maurício? Sinal que estão com uma carência contemporânea. A gente tem uma produção mais recente, a gente tem um pastor, se não me engano, Leandro Lima, da Prediteriana de Santa Mara, em São Paulo, que lançou um livro agora. Perdoe a observação, por que não há um trabalho nas igrejas, com os próprios pastores, divulgando para os pastores, para que eles possam ter de maneira de reproduzir isso? Eu, pelo menos, no que concerne a mim, nunca vi, nunca... Não, nem abordado, mas nunca assim... Olha, está aqui um prospecto aqui do Maurício, nunca, nunca, nunca chegou nada de editora nenhuma até a mim. Não estou dizendo que eu seja, não é isso. Mas assim, estou no mercado, mas não se divulga. A meu ver, falta uma divulgação e ir direto lá nas igrejas, que é onde está o nosso público. Na verdade, é aquele efeito Tostines, né? Não existe a cultura no meio evangélico de consumo de livros de ficção. Isso leva as editoras a não investirem em livros de ficção, porque acham que o consumidor não vai consumir. Então, isso, na verdade, teria que começar com alguém que decidisse apostar, né? E trabalhar, divulgação, redes sociais, o que for, para que essa literatura se tornasse... Então, um Tostines às avessas, né? Um Tostines às avessas, porque ele não consome, então, já que não consome, não produz, né? É, é uma coisa que se retroalimenta, né? Nós vamos ter que interromper, por causa dos intervalos, mas a gente volta em seguida, e estamos entrevistando o escritor Maurício Zagari. A gente volta já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.